Há três anos, uma empresa de georreferenciamento foi contratada pela Prefeitura de Tubarão para realizar o serviço de recadastramento de imóveis. Mas de lá para cá, muitos contribuintes questionaram e contestaram as informações. De acordo com o secretário da Fazenda, Romilton Nunes, o ideal é que esses proprietários procurem o Facilita Tubarão para verificar a situação. Existem alguns bairros, algumas unidades imobiliárias que o município iniciou a cobrança do IPTU a partir de 2024. Porque desde 2002 que o município não fazia um recadastramento geral do município. Então existiam áreas, existiam imóveis que não estavam pagando o IPTU, que era devido. Então foi contratada uma empresa que em 2021 foi assinado o contrato. Em 2022 e até meados de 2023 o trabalho foi concluído. Essa empresa e a própria Secretaria de Fazenda fez o envio de notificação, de notificações para esses contribuintes que estariam devendo o IPTU pela primeira vez. E tem gerado algumas dúvidas de alguns contribuintes com valor elevado. Algumas pessoas têm direito à isenção. Os contribuintes de Tubarão que possuem terrenos usados para qualquer atividade agropecuária com fins comerciais, devem ficar atentos, pois eles têm até o dia 9 de fevereiro para procurar o Facilita e solicitar sua isenção. Outra dúvida que o pessoal sempre tem em relação à isenção, a isenção de aposentados, por exemplo. Aqueles aposentados que possuem um único imóvel, que residam nesse imóvel e tenham uma renda previdenciária de até 3 salários mínimos, eles também podem vir ao Facilita Tubarão e solicitar fazer o pedido de isenção, onde ele não vai precisar pagar o IPTU 2024, caso ele atenda todas essas condições. Outro pedido de isenção que é possível também, são daqueles imóveis que são utilizados para a exploração agropecuária, onde existe a exploração de plantação de alguma hortaliça, ou a criação de gado ou de outros animais, em que o proprietário do imóvel obtém a renda com essa exploração agropecuária. Então, nesse caso, o contribuinte também pode vir ao Facilita Tubarão e fazer o pedido de isenção, bastando comprovar essa condição de exploração agropecuária. De acordo com a pasta, o aumento do IPTU de 2023 para 2024 foi a inflação de 4,51%, referente ao INPC acumulado. Muitos não se manifestam quanto às correspondências, dando o entendimento assim, de que todas as informações estavam corretas e o IPTU seria adequadamente lançado.